Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aonde que eu treino. Sim, eu treino em casa. Tem cerca de 6, 7 meses que eu abandonei a academia. Abandonei a academia fora, né? E assim, aos poucos, eu e meu marido fomos comprando os equipamentos de academia. Nós começamos com o transporte, que está aqui atrás de mim, que apareceu até no último vlog, esse daqui é o transporte. E nós fomos comprando aos poucos, que não são equipamentos extremamente caros, mas também não são baratos, que dá para você montar a sua academia de um dia para o outro. E aí nós dois fizemos as compras e o custo-benefício para nós dois, como nós moramos num lugar que não tem acesso a academias um pouquinho melhores perto da gente, e nós tínhamos um custo, assim, alto, relativamente alto, e tempo que a gente não tem muito, ou a gente não tem, às vezes, com quem deixar nosso filho. Então, acabou ficando muito, ficou mais vantagem. O que nós dois pagávamos de academia, a gente conseguiu, por exemplo, parcelar alguns equipamentos. Então, a gente não tem, além do custo, né, da mensalidade da academia, a gente não tem problema de perder tempo, que a gente levava mais ou menos meia hora para fazer a academia que nós gostávamos. Meu marido não tinha tempo, ele tinha tempo nos extremos do dia, sabe? Ou muito de manhã, ou muito à noite, e eu perdia muito tempo nesse deslocamento, e a gente queria estar perto do nosso filho, né, à noite, ou de manhã, bem cedo. Então, ficamos pensando, fizemos as contas, e daí, para a gente sair mais vantagem. E outra, a gente queria treinar junto. E nós, é muito difícil a gente ter com quem deixar o nosso pequeno, durante a semana ele está na escolinha, né, que nem agora ele está na escolinha, mas os outros horários, a gente mora longe, então, é complicado. Então, pensamos, 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 compramos tudo aos pouquinhos, começamos com o transporte, depois passamos para a estação de musculação, e os demais equipamentos compramos junto, que são, assim, coisas mais baratinhas, né? Bom, então, eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar a câmera aí do tripé, porque eu estou sozinha para filmar, tá? Bom, vou começar mostrando para vocês o transporte, que é o elíptico, né, como vocês... Cada um dá um nome, olha. Eu acho ele bem melhor do que esteira, porque ele não causa impacto nas articulações, porque você mexe tudo ao mesmo tempo. Aqui e aqui, então, você está mexendo os braços e está mexendo as pernas, então, é tudo ao mesmo tempo, tá? Vou dar um close aqui, o nosso dessa marca, ó, Titanium Fitness. Aqui atrás, ó, tem uns brinquedos do meu filho, então, ele fica aqui com a gente, enquanto a gente está treinando. Olha só. Aqui, eu tenho o meu jump, tá? Ele é semi-profissional, esse daqui eu comprei no Shoptime, eu acho que foi uns 150 reais, e alguns jumps não tem isso aqui encapado, ó, são molas, bem filmes, e como eu tenho criança em casa, eu preferi encapadinho, tá? Então, o jump é assim. É uma cama elástica, né, gente, ó? É uma mini... pra fazer esse tipo de exercício, é uma mini cama elástica, tá? O meu é dessa marca, ó, Lifezone, que é a marca do Shoptime, tá? Aqui na parede, eu tenho o TRX. O que é o TRX? São essas cordas, olha. Não é elásticos aqui, gente, são cordas, ó. Tá vendo? Tá preso lá em cima na parede. E é um equipamento bem baratinho esse daqui, dá pra você fazer muita coisa, você segura aqui, dá pra fazer até abdominal com ele. E esse daqui custou cerca de 100 reais, tá? Esse daqui eu não sei dizer pra vocês aonde eu comprei, mas tem bastante na internet. Não sei dizer porque esse aqui foi o meu marido que comprou, tá? Mas foi 100 reais que ele pagou. Aqui eu tenho a minha bola de pilates, que é uma bola pequenininha, que não dá pra fazer muita coisa porque ela é menor. Eu não sabia quando eu comprei. Essa daqui eu comprei na revistinha da Avon, tá? Acho que eu paguei uns 50 reais. Só que tem outros tamanhos, eu tenho a outra que eu já mostro pra vocês. E essa daqui é a minha torre de halteres, tá? Tem de 1 até 10 quilos, ó. Tem de 1 a 10 quilos. Eu ainda não cheguei no 10 quilos, né? Falta um tempinho ainda, ó. Então, ó. Então dá pra fazer muito exercício com isso daqui. Ah, e vocês estão me perguntando o que são esses 3 elásticos aqui, ó. São 3 elásticos, um de cada cor, tá? Eles têm diferentes e têm intensidades. Um é... Olha, ele tá escrito aqui embaixo, ó. Esse meu é da marca Kikos. Esse kit com 3 foi 60 reais, tá? A torre de halteres eu não sei dizer o preço pra vocês, tá? Mas tem a partir de 300 reais que eu já vi na internet. Então, esses elásticos aqui chama Terabend, tá? São elásticos pra fazer exercícios também. O pessoal usa muito pra fisioterapia também, ó. Esse daqui é de intensidade média. Cada um tem uma intensidade. Ó, esse daqui é o forte. E esse aqui é o mais fraquinho. Dá pra fazer muita coisa com eles e não tá desse lado. Então, eu tenho 3 elásticos. Tá? A minha bola suíça, né? Bola de pilates. Aqui em cima eu tenho uma bola... Eu não sei... Eu não lembro do tamanho dela. Eu acho que é 70 centímetros. Tem vários tipos. Vai de acordo com a sua altura. Tem várias variantes dessa bola. Tá? Essa daqui tá meio sujinha, mas é minha. Eu deixo aqui pro meu filho não ficar pegando toda hora. E essa daqui foi cerca de 70 reais também. Né? Então, não são equipamentos caros. Mas às vezes não dá pra comprar tudo junto. E aqui, ó. Eu tenho a minha estação de musculação, ó. Vou pra trás pra vocês verem. Ó. E eu comprei rosa, né? Já que era pra comprar. Eu falei pro meu marido, por favor, compre rosa. É da mesma marca ali do Jump. É Life Zone. Que é a marca do Shoptime. Tá? Olha só. Dá pra fazer, se eu não me engano, 30 exercícios. Né? Então, vem os pezinhos, ó. Então, dá pra fazer muita coisa. Aqui dá pra fazer perna. Dá pra fazer glúteo. Tem bastante... É bem legal isso daqui. Aqui é pra fazer... Ai, braço, ombro, olha. E aí você vai trocando os acessórios. Tem outros acessórios aqui. Então, ela é assim. Tá? E tinha outras cores, tá? Mas só que, como eu falei pro meu marido, já que nós vamos comprar, então compra rosa, tá? E ele deixou pra mim fazer feliz, então... Tudo bem. E aqui no chão, eu tenho as caneleiras, tá? Essa daqui, por exemplo, ela tem meio quilo. Né? Super leve. Essa aqui eu comprei na Avon. Na revistinha da Avon, moda e casa. Essa daqui... Deixa eu ver. Eu acho que tem um quilo, olha. Dessa marca também, Lifezone. Comprei no Shoptime também. É baratinho isso daqui. Agora eu não lembro quanto foi. Eu acho que foi R$15,00 o par, ó, de caneleira. Eu tenho essa de 2kg. E eu tenho essa daqui de 2kg, né? Ó. Dessa marca Domios, que eu comprei na Decathlon também. Lá tem bastante coisa. E é bem barato, tá? Então eu tenho caneleira de meio quilo, de meio quilo. Essa daqui de baixo. 1kg e 2kg, tá? Futuramente a gente vai comprando mais, conforme a necessidade, né? E, enfim. 2kg já é bem mortal, viu, gente? Já cansa bastante. E aqui no fundinho, ó, escondidinho aqui atrás, eu tenho colchonetes, que é tipo um... Ah, é tipo uma espuminha, sabe? Não é aquele colchonete forrado que tem academia, que esquenta pra caramba, ó. Ele é desse materialzinho, não sei qual é o nome. Comprei na Decathlon, eu tenho dois. Um pro meu marido, outro pra mim. E eu paguei R$14,00 cada um, tá? Ele é um... É tipo uma espuminha. É estranho. Tá? Então, num pequeno espaço da minha casa, eu consigo ter os meus equipamentos, ó. Que são os essenciais pra mim e pro meu marido, né? E dá pra fazer muita coisa. E tudo que é de aeróbico, a gente faz no... No elíptico, que eu já mostrei pra vocês. Que eu adoro. Prefiro do que esteira e bicicleta, porque não dá impacto nas articulações, né, gente? Então, ó, uma visão geral da minha mini academia, tá? A gente foi comprando aos poucos, como eu falei pra vocês. E já tem seis meses que a gente treina aqui em casa. E principalmente eu, eu dei uma boa desinchada já. Eu tava bem mais... Gordinha e tal. E já deu bastante resultado. Tá? E o elíptico, eu faço todo dia, pelo menos meia hora. Depende de como tá... Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha mini academia em casa. Tem gente que tem muito mais outros equipamentos. Enfim, pra nós dois, que é a nossa necessidade aqui, a minha e do meu marido. Tá super perfeito. A gente consegue fazer muita coisa. A gente realmente consegue ficar destruído depois do nosso treino aqui. De tanta coisa que dá pra fazer. Dúvidas, sugestões, comentários, tudo no box abaixo, que eu respondo com o maior prazer pra vocês. Algumas coisas eu comprei na internet, como eu disse no vídeo pra vocês. O que eu souber de link, de preço, eu deixo aqui embaixo, tá? Algumas coisas que meu marido comprou e ele não comprou na internet. Comprou em loja física mesmo. Então, tudo que eu souber, tudo que eu puder ajudar vocês com relação aos equipamentos que eu tenho, é só me deixar abaixo, tá bom? Vou deixar meu Insta também. Lá sempre tem uma fotinho, uma motivação pra você treinar. Mesmo que você não tenha essas coisas em casa, ou você tá pensando em treinar, vai dar uma corrida na rua, sabe? Vai dar uma caminhada que já ajuda muito na sua saúde. E aí você vai tomando gosto, você acaba se matriculando numa academia. Muito importante, gente. Como eu disse pra vocês, eu tô tentando perder pelo menos 5 quilos, assim. Quem me olha assim, nossa, ela tá magra. Mas não, tá bem? Ainda não é um visual que me agrada. Então, pra isso, muito treino, tá bom, gente? Agora, então é isso. Vou lá fazer um pouquinho de treino hoje. Obrigada por terem assistido. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti